Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados do grupo SBF Centauro aqui, referentes ao terceiro trimestre de 2023. Parece que os números aí estão bons, deram uma melhorada. Vamos observar então, né? Por que as ações estão saltando bastante hoje? Estão operando hoje aqui com alta de 20%, né? 21,5% ali. Então vamos entender o que pode aí estar causando, o que está causando essa alta nas ações da Centauro. Vamos lá. Bom, primeiramente vamos observar aqui base anual 3T22 com 3T23. Depois vamos ver a base trimestral e por fim os 9 meses e alguns indicadores. Vamos lá. Bom, primeiramente margem EBITDA ajustada passou de 11% para 13,4, ganho de 2,4 pontos percentuais. Muito bom. Margem bruta passou de 47,9 para 46,6, perda de 1,3 pontos percentuais. E a margem líquida passou de 1% para 4,1. Excelente. Muito bom aqui. Ganho de 3,1 pontos percentuais. Parabéns. Muito bom. Vamos ver agora que a receita líquida passou de 1,4 bi para 1,7. Avanço de 22%. Isso aqui é um dos fatores que pode realmente fazer o valor da ação subir bastante. Ganho de receita extremamente importante. Lucro bruto passou de 704.704,6 para 835,5. Muito bom. Avanço de 18,6%. E o EBITDA ajustado passou de 161.000 para 239.7,8. Ali arredondando. Excelente também avanço de EBITDA aqui na base anual. Outro fator que contribui bastante para o avanço das ações. E o lucro passou de 14,8.000 para 74.000. Muito bom. Avanço aqui de 397,9%. Então aqui na base anual nós enxergamos aqui nos resultados muitos fatores positivos. Ganho de receita, ganho de EBITDA aqui ajustado. Excelente. Lucro também muito bom aqui. Apenas houve uma queda aqui de 1,3 pontos percentuais aqui na margem bruta. Porém, com o avanço aqui da receita EBITDA e o lucro, acaba ficando irrelevante ali. Vamos ver agora aqui a base trimestral 2T23 contra o 3T23. A margem EBITDA ajustado passou de 10% para 13,4. Ganho de 3,3 pontos percentuais. Margem bruta aqui também recuou conforme aqui na base anual. A margem bruta aqui passou de 47,6 para 46,6. Uma perda aqui de 1 ponto percentual e a margem líquida estava negativa no 2T23 em 2,1% aqui negativa. Passou para 4,1. Avanço de 6,2 pontos percentuais. Excelente. Muito bom aqui. A base trimestral também resultados excelentes. A gente vê uma recuperação aqui do 2T23. A gente vê a recuperação aqui em receita. Vê recuperação de EBITDA excelente. 50,5% ali a mais e vê sair do prejuízo para lucro. Muito bom. A receita líquida passou de 1,5 bi para 1,7 aqui. Ganho de 12,6%. O lucro bruto passou de 757,6 bi para 835,8. Muito bom. 10,3% a mais. E EBITDA ajustado. Excelente ganho aqui de 159,9 para 239,799 aqui. 239,240 ali arredondando. Ganho de 49,9 ou 50% a mais ali. Saiu do prejuízo aqui de menos 33,6 mil para 74, para um lucro aqui de 74 mil. Excelente aqui. Avanço aqui do negativo para o positivo. Um avanço de 107,7 mil. Parabéns. Excelente aqui também. Em relação à base trimestral. Vamos ver agora aqui nos nove meses que parecem estar bons também. Apesar aqui dar mais o lucro, está negativo. Mas a empresa vem buscando aqui. Demonstrando através das bases aqui. Anual e da base trimestral. Ela vem mostrando uma recuperação. Recuperação de receita. Excelente. Então vamos aqui. Aproveitando, se você estiver gostando. Por favor, curta o vídeo. Deixe o like. Isso é muito importante para a sua relevância no YouTube. Muito obrigado. Nos nove meses de 2022, janeiro até setembro. A margem do EBITDA ajustado estava em 11,7% e passou para 12,5% nos nove meses agora de 2023. Ganho de 0,7% Margem bruta de 46,7% para 48%. Bom que aqui na margem bruta houve um ganho de 1,3% E a margem líquida aqui teve uma leve queda nos nove meses, ok? 1,5% para 0,9%. Ou seja, menos 0,6% aqui. Então vamos ver os números, né? Receita líquida passou de 4,2 bi para 4,8. Um avanço aqui de 13,6%. Falando em receita, eu havia feito aí um vídeo falando sobre a evolução das ações que ela estava saltando aí em alguns momentos, né? Porém a gente não tinha ainda os resultados do 3T23, né? E eu coloco bastante ênfase nisso. Tomar decisões com base em resultados, né? Quando a gente tem um conhecimento aí de algo que está acontecendo, que não está público Ou a gente tem, sei lá, de repente outras informações A gente pode aí, muita gente começa a fazer movimentos antes, né? Mas aí muita gente acaba pegando a onda ali porque está subindo ou porque está descendo E vai tomando decisões que não são informadas E isso acaba sendo perigoso Então eu ponho bastante o foco aqui na receita, né? Eu havia comentado também, fiz um outro vídeo aí explicando os últimos anos aí De receita e lucro da Centauro aqui, SBF, Grupo SBF Para que a gente tome cuidado, né? Porque as ações, elas haviam batido R$50,00 ali, né? No passado Vamos olhar lá pelo gráfico, ela havia batido R$50,00 Então as a gente vê lá que a ação está num valor astronômico ali Não entende porquê A ação havia subido muito aqui, né? Mês 5 aqui, ó, 31 de 5 de 2019 Você vê aqui no final do ano, aqui para 2020 Ela chegou aqui menos de um ano, né? Aqui, ó, mês 5 de 2019 Aqui para mês 2, 2020, antes da pandemia A ação chegou a valer R$50,00 Então, às vezes o valor da ação cresce muito em relação à receita Ou em relação ao lucro E depois vai ter que ter uma correção, né? Então, por isso que ela está aqui bem próxima das mínimas hoje em dia Porque ela havia crescido muito desde a IPO aqui, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso Tem que observar, sim, a receita E procurar tomar aí cuidado com as decisões Tomar decisões mais informadas Vou colocar aqui brevemente um pouco do histórico Tem o vídeo aí, vou colocar aqui no final Caso você queira ver no final deste vídeo Mas bem brevemente aqui, ó O que estava acontecendo lá, né? A gente vê aqui, vamos lá desde aqui 2020, ok? Vamos começar a partir daqui Um pouco mais além aqui, 2019 Receita, 527.000 Subiu aqui, 545 Você que vai ganhando receita aqui, né? Você vai aumentar aqui, teve queda de receita Então você já começa a enxergar ali um pouco de problema, né? 31 de 3 de 2020 A receita foi aumentando lá Não na mesma proporção O lucro também, né? Mas não na mesma proporção do que o valor das ações E aqui já com a pandemia, né? 31 de 3 de 2020 Bem no comecinho lá da pandemia As ações despencaram, né? Você observa lá Ok, primeiro trimestre aqui De 2020 Todas as ações aí basicamente tiveram esse movimento de queda aqui Algumas mais bruscas Outras nem tanto, né? Mas é que ela já havia subido muito, ok? Antes da pandemia Muito em relação ao crescimento da receita E eu coloco bastante ênfase No crescimento da receita Mais do que no lucro, ok? Mas os dois tem que andar ali em conjunto, ok? Lado a lado E aí a receita aqui em 30 de 6 de 2020 Caiu para 293 mil, né? Aqui começou a recuperar, tal Enfim, né? A gente observa aqui Por semestres Aqui vamos ver por semestres já A gente observa aqui no 2S21 aqui A receita já passou aqui Segundo semestre 2021 Passou para 3.1 bi, né? Então já começou aqui Recuperação aqui A partir, né? Do pior aqui da pandemia Segundo semestre já começou Porém estava com prejuízo ainda, né? Ela voltou a dar lucro aqui no segundo semestre 2021 Porém a gente observa que A ação já havia atingido um valor muito elevado, né? Com base ali A gente tem que ver o lucro por ação Tem que ver como é que está o PL Porque em algum momento isso fica insustentável, tá? Então é importante sim Observar a evolução da receita Para que não entremos em bolhas É uma empresa excelente Sou fã da empresa Mas aqui na bolsa A gente tem que observar números Independente dos nossos sentimentos Em relação às empresas Nós temos que observar números Então voltamos aqui Receita líquida de 4.2 bi para 4.8 Ganho de 13.6% Excelente, parabéns Lucro bruto 1.9 bi para 2.3 Ganho de 16.7% Ebitda ajustado 501 mi para 605 Muito bom Ganho aqui de 20.8% E o lucro aqui Saiu de 64.6 mi para 42.1 Uma queda aqui nos nove meses Estamos com uma queda Temos que recuperar ainda aí, né? De volta aqui nos semestres Vamos observar aqui Ainda falta um trimestre aqui Obviamente, né? Para fechar o segundo semestre de 2023 Falta um trimestre Porém, a gente observa que o primeiro semestre aqui Foi negativo, né? O segundo semestre de 2022 foi bom Costuma ser maior aí segundo semestre Por questões de final de ano Maiores datas comemorativas Natal também Então é uma questão aí, né? Sazonal Então aqui, mas o primeiro semestre foi negativo Por isso que as ações recuaram bastante A gente observa aqui 2023 2023 Vamos pegar aqui no começo do ano A gente observa aí A queda das ações, né? Até aqui Quando todas as ações aí Muitas ações Praticamente todas, né? O mercado começou a se animar bastante Com a antecipação aí Já antecipando a queda da Selic E as ações passaram a ter esse salto aqui já, né? Porém, com questões globais ainda bem complicadas Juros dos Estados Unidos Acabou aí, né? Ficando parado, estacionado aqui E ela voltou a cair mais aqui, né? Com base aí em expectativas do mercado Então, a gente está vendo essa correção agora Esse salto aqui de 20% Né? Se você observar aqui em agosto Ela ainda está bem longe ali de recuperar, né? O valor que ela estava em agosto Então, continuamos na torcida Para a recuperação da empresa Obviamente, né? Queremos que a empresa volte a crescer aí É o que nós estamos esperando Por isso estamos avaliando estes resultados, ok? Então, aqui vamos aguardar a recuperação aqui, né? Desse lucro aqui Tem uma parcela aqui para ser recuperada ainda Então, vamos ver aqui Receita líquida Nos últimos 12 meses Está em 6.8 bi O lucro aqui está em 182.5 bi Com uma margem líquida Nos últimos 12 meses de 2.7% Já o lucro por ação está em 30 centavos no 3T23 Nos últimos 9 meses de 2023 está em 17 centavos E nos últimos 12 meses está em 75 centavos por ação O valor da ação considerado aqui para os cálculos A máxima de hoje aí até o momento R$9,88 já com a alta de hoje, ok? PL 12 meses está em 13.19, né? Atualmente o mercado trabalha aí com PL bem enxuto Abaixo de 10 Algumas empresas com ótima performance Com PL abaixo de 5 Então, isso aqui é importante observar Eu prefiro um PL abaixo de 10 É a minha opinião Mas nada demais aqui Não está tão elevado assim Mas com base na economia atual Cenário desafiador da economia atual Muitas empresas estão com PL abaixo de 10, ok? Se um PL ficar muito elevado Acaba limitando aí o crescimento do valor da ação De que forma eu já comentei, né? Se o valor da ação cresce muito em relação Ação desproporcional aí de forma receita Ou ao lucro O PL fica muito elevado Aí chega um ponto A ação para de crescer Ou tem correções muito bruscas Caso os resultados não estejam de acordo Com as expectativas do mercado Já o PVP aqui 0,98 Valor patrimonial por ação 10 reais e 10 centavos Quer dizer que a ação está levemente descontada, né? Está aqui 0,98 múltiplo Está com leve desconto Estamos pagando aqui 9,88 Por uma ação que de acordo com o valor patrimonial por ação Vale 10 reais e 10 centavos Número de ações Não teve variação do 2T23 para o 3T23 Valor de mercado 2,4 bi Dividendo os últimos 12 meses 1,7% E o resultado financeiro líquido foi negativo aqui Menos 88,6 mil Vamos ver a questão da alavancagem Que obviamente impacta muito aqui o resultado financeiro líquido E consequentemente impacta o lucro das empresas, né? Porque muitas despesas financeiras subtraem do lucro A empresa tem que fazer gerar mais receita Mais receita, mais receita Para compensar perdas, despesas financeiras, né? Então por isso que é tão importante observar a alavancagem Então vemos aqui lucro acumulado 42 mil E a alavancagem Considerando dívida líquida ajustada aqui de 1,6 bi Com o EBITDA ajustado Últimos 12 meses de 832 mil Temos uma alavancagem aqui de 1,99 Apenas conferir aqui com o relatório da empresa Aqui, 30 do 9, 2023 Dívida líquida aqui ajustada 1,6 bi E considerando lá a EBITDA ajustada Últimos 12 meses Estamos aqui com a alavancagem de 1,99 Observando aqui, 30 do 9, 2022 Para 30 do 9, 2023 A alavancagem estava em 1,35 E agora está aqui em 1,99 Aqui a alavancagem Apesar de ainda acima dos níveis Que consideramos adequados para a companhia Já mostra sinais de melhora E deve continuar reduzindo com a sazonalidade normal da companhia E as ações realizadas ao longo do ano Para geração de caixa Então é muito importante observar O endividamento da empresa E a alavancagem Porque a empresa acaba tendo um custo financeiro Despesas financeiras muito elevadas Bom, nós já comentamos sobre o histórico Então, o histórico do gráfico ali E o histórico também dos últimos anos Então, bem brevemente aqui No começo do ano A empresa estava com a ação valendo R$11,91 Com base no momento agora A prega em andamento está valendo R$9,65 Já está caindo ali em relação à máxima Que eu estou considerando para o valor aqui da ação Para os cálculos Já está um pouco mais abaixo Isso equivale ao longo do ano Uma queda de R$2,26 Ou menos 19% Já olhando um ano atrás Doze meses atrás Estava sendo cotada a R$16,57 Com base na cotação atual R$9,65 Equivale a uma queda de R$6,92 Ou menos 41,8% Ok? Já vimos aqui a parte gráfica Já vimos o histórico também Que você pode observar mais detalhadamente Aí no outro vídeo Mas então é isso que eu tenho para falar Em relação a SBFG aqui Grupo Centauro Desejo muita boa sorte aí para a empresa Muito bom ver ela se recuperando Espero que se recupere mais ainda E é isso Desejo muita boa sorte para você também Obrigado e até a próxima Tchau 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 Tchau